Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. A partir de agora você acompanha o sorteio da Loto Fácil Concurso 2327, que hoje tem prêmio estimado de 1 milhão e 500 mil reais. Será que a sorte vai bater por aí? Se prepara aí com suas apostas em mãos, porque em instantes você vai conhecer os números premiados da Loto Fácil. Antes eu vou te explicar como vai funcionar o nosso sorteio. Nosso globo número 1 está preparado, o suporte está carregado com 25 bolas numeradas de 0 a 25 e deles sortearemos as 15 dezenas da Loto Fácil. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Maria Santos e a Maria Aparecida. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto, vamos começar. O nosso globo número 1 está preparado, bolas posicionadas, valendo! Está começando agora o nosso sorteio da Loto Fácil. Estamos na expectativa pelo primeiro número sorteado. Vem chegando bola 07. Bola 07. Loto Fácil Concurso 2327. Vem chegando mais uma bola número 13. Bola 13. O prêmio estimado é de 1 milhão e 500 mil reais. Mais uma bola sorteada. 04. Bola 04. Será que você está com sorte hoje? Acredite e aposte nas loterias caixa. Vem chegando mais uma bola número 17. Bola 17. Para apostar nas loterias é muito fácil. Você pode ir até uma lotérica ou apostar via os canais eletrônicos das loterias caixa. Vem chegando mais um número 19. Bola 19. Você pode apostar online acessando loteriasonline.caixa.gov.br. Bola sorteada 0101. Você pode apostar também via o aplicativo das loterias caixa. Vem chegando mais uma bola 03. 03. Cruze os dedos. Fica na torcida. Quem sabe o prêmio hoje sai para você. Vem chegando mais uma bola sorteada. Número 15. Bola 15. A lota fácil é como o próprio nome diz. Fácil de apostar e principalmente de ganhar. Vem chegando mais uma bola. 0-2. Bola 0-2. Você pode levar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados. Vem chegando mais uma bola. 0-8. Faltam 5 números. Apenas 5 números para fecharmos o sorteio de hoje. E a partir da próxima bola já está valendo prêmios. Vem chegando bola 11. Número 11. Falta muito pouco. Confira direitinho do início ao fim a sua aposta. Vem chegando mais uma bola. Número 20. Bola 20. Faltam só 3 números. 3 números para fecharmos as 15 dezenas da Lota Fácil. Vem chegando mais uma bola. 0-6. Bola 0-6. Esse é o concurso 2.327 da Lota Fácil. Mais uma bola sorteada. 21. Número 21. Só falta mais um número. Último número da Lota Fácil. Vem chegando bola 25. Número 25. Temos aqui as 15 dezenas da Lota Fácil. Vamos conferir. 0-7. 13. 0-4. 17. 19. 0-1. 0-3. 0-3. 15. 0-2. 0-8. 0-1. 0-2. 0-1. 0-2. 0-1. 0-0. 0-0. 0-0. 0-0. Sim, confirmo.